É preciso garantir às crianças da educação infantil seus direitos de aprendizagem para uma educação de qualidade. A BMCC aponta os eixos, interações e brincadeiras para nortear as propostas pedagógicas da educação infantil. Isso mesmo, a aprendizagem da criança se dá em situações cotidianas de forma integrada em contextos lúdicos. Vamos conhecer com a professora doutora Zilma de Moraes os campos de experiências trabalhados na educação infantil. O campo de experiências é uma forma de tratar os conteúdos, ou seja, os pontos culturais que serão realçados num trabalho na educação infantil. Então, foram tirados a partir do que dispunha as diretrizes curriculares nacionais de educação infantil. Nesse texto legal, que é do Conselho Nacional de Educação, em 2009, o artigo 9º apresentava 12 experiências que deveriam ser promovidas junto às crianças, pelo seu valor de aprendizagem e desenvolvimento. Então, essas experiências 12 iniciais foram concentradas em cinco blocos de experiências que, então, passaram a ser o foco do nosso trabalho junto às crianças. Um bloco é um campo, é o de eu, o outro e o nosso. É a hora que a gente explora tudo o que acontece de identidade pessoal, de identidade do grupo, de identidade da cultura, de alteridade. Outra cultura é diferente, mas ela é tão importante quanto a nossa. Talvez seja um caminho para eliminar preconceitos e distorções culturais. Outro caminho é o de pensar o campo da escuta, fala, pensamento e imaginação, que é um campo que é muito mais do que dizer oralidade escrita. A gente fala com gestos, o bebê fala com o corpo, o bebê fala muito, a gente não sabe, mas um bebê fala muito com o corpo. E, nesse sentido, a escuta do bebê é perceber as suas mensagens. Eu também tenho que escutar as crianças que têm deficiência auditiva, deficiência visual, porque todo mundo fala, todo mundo se comunica. E essa escuta e falar para ele, ele aprender a falar para a gente, é a base da formação do pensamento e da imaginação. Pensamento e imaginação serão os grandes instrumentos de todo ser humano para olhar o mundo cada vez com mais curiosidade. Um outro campo é o de corpo, gestos e movimentos, que tem um alcance enorme. Ele vai muito além de pensar um corpo só no sentido orgânico ou no sentido só físico, mas o corpo também como um leitor de mundo. Um corpo que fica tenso diante de uma situação de tensão e um corpo que fica relaxado diante de uma situação agradável. Um corpo que sabe imitar um velhinho andando com bengala, um corpo que sabe imitar um soldado ou uma princesa, etc. Então, essa capacidade da criança de pôr no seu corpo, não só as suas próprias ideias e sentimentos, mas também de ajustar o seu corpo a um ou a outro personagem, é fundamental. Nós também temos o campo de experiências que lidam com os traços, formas, sons, cores e que abre para a criança o nível da sensibilidade, o nível de perceber o mundo perpassado por outro tipo de situação e de elementos e trazendo oportunidade para a criança não só expressar-se com mais criatividade, mas também ser um grande fluidor de experiências com essas questões. E também há o campo das experiências que lidam com a noção de espaço, de tempo, de quantidade, de mistura, de transformação. É a hora que a criança põe toda a sua curiosidade para ver mas por que o mundo funciona desse jeito? O que está atrás desse objeto? O que está atrás daquela reunião de dois tipos de líquidos? Nesse sentido, a chamar de campo de experiência tem a seguinte situação. Tudo é uma experiência no sentido de que tudo é alguma coisa centrada na experiência da criança, com um método ativo, um método que põe a criança a agitar-se no sentido de colocar a sua mente, as suas preocupações para ver aquilo que está acontecendo e se chama campo porque é uma reunião. Na verdade, eu diria assim, para pensar bem, não pense em separar dos campos. Na verdade, quando eu estou trabalhando, por exemplo, com a noção de tempo, eu, de repente, estou trabalhando também com a noção de corpo, vendo que as pessoas, quando pequenas, têm um corpo e o corpo se altera conforme fica grande. Então, o tempo de vida altera a postura corporal. Eu posso também dizer, quando eu estou no campo do escuta-fala, que quando trabalharmos um livro sobre a vida das borboletas, a transformação da lagarta vai ser trazida pelas crianças como um elemento de curiosidade. Então, a limitação é uma cerca, de uma certa forma, flexível. Ela tem aí um convite para a gente imaginar que esses campos se interprenetram. Experiências e campos. Então, aí nós temos o convite da Educação Infantil em termos da sua organização curricular. E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti